Sente o grave do Mega Batidão Oficial Mais, 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 soma do Titi Mais, soma do Titi E caralho Essa é 700 por minuto e o vovô gosta de soca Soca, 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 soca Novinha do Peitidurinho, pega, pega a visão Novinha do Peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 xota no ladrão No avião do peitem durinho, pega, pega a visão No avião do peitem durinho, pega, pega a visão Mais, 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 mais zomba do Titi E caralho Essa é 700 por minuto e o vovo gosta de soca Soca, 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 soca A novinha do peitim durinho pega pega a visão Novinha do peitim durinho pega pega a visão Taca 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 chota no ladrão Taca 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 chota no ladrão A novinha do peitim durinho pega pega a visão Taca 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 chota no ladrão Taca 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 do peitim